Olá, você adquiriu um monitor de serviço, ele tem limitações de entrada de potência? Segue aqui nossa solução, tá? Então a carga de RF que ela suporta aqui, ó, tem a versão de 100 watts, é de 150 watts, tá? Com saída atenuada fixa, tá? Um conector aqui, ó, BNC Femian, tá? Um conector de entrada aqui, N Femian. Então você vai inserir a potência aqui até 100 watts e vai sair um valor fixo aqui, de 30 dB. Tá bom? Então isso vai impedir de você queimar seu equipamento. Aí basta você informar o equipamento, os instrumentos de medição lá, esse valor fixo de proporcional ao sinal de entrada, né? Aí você vai conseguir fazer uma leitura de potências lá com precisão, tá? É uma carga aqui, ó, de 30 dBs de atenuação fixo. E com entrada aqui, depende da sua necessidade, de 100 watts, 150 watts. Pra uso contínuo de potência, tá bom, gente? Isso aí, ó. Ótimo acabamento, ó. Ótima qualidade, feito pra durar, tá? Vai com nota fiscal e com garantia de um ano. Somos fabricantes, tá bom? E qualquer dúvida aqui, ó, deixa sua pergunta aqui no campo de perguntas aqui. E deixa seu like aqui. Produto de alta qualidade, feito pra durar. Feito pra durar. E também com os melhores acabamentos, né? Bloco de alumínio anodizado, anodizado aqui. Material de aço, um banho de níquel, tá? Conector também, ó. De ótimo acabamento. Contato de ouro, né? Esse dourado aqui é um ouro industrial. Aqui a mesma coisa, tá vendo? Vocês aprendem, ó. Ouro industrial também. Tá bom, ó. Ideal aí pra bancada aí, pra transporte. Uso contínuo. Com saída atenuada fixa, né? A gente tem desde 50 watts até 150 watts. E só carga de RF. Tem a versão aqui de 250 watts. E a versão de 500 watts já também. Tá bom? Até 3 GHz. E a de 500 watts até 2 GHz. 1.7 GHz, tá? É isso aí. Muito obrigado aí. Por assistir nossos vídeos aí. Perder um pouquinho do seu tempo aí. Gostou e deixe seu like aí. Seus comentários. E vamos deixar também os parâmetros da carga aqui com saída atenuada. No final do vídeo aqui, tá? Vai ter um descritivo lá da curva de atenuação. Muito obrigado. Um abraço aí. Até a próxima. Valeu aí, gente. E aí, gente.